Entre centenas de estandes, em 140 mil metros quadrados do Parque de Exposições Jaime Cane Jr., um espaço de inclusão e acolhimento. A Praça da Empatia é uma proposta criada pelo Comitê Gestor da SEFB com apoio da Secretaria de Emprego, Mulher e Bem-Estar Social da Prefeitura Municipal com a ajuda de diversos apoiadores. Ela vem com o intuito de tornar a ExpoBel inclusiva, de tornar a ExpoBel mais acessível para as pessoas que precisam vir para o parque. Então é muito interessante porque nós pensamos em todos os públicos. Nós pensamos nos deficientes físicos, nos deficientes visuais, nos surdos e também nos autistas. Na praça, vários ambientes inclusivos para autistas, deficientes físicos, visuais e auditivos mantidos por profissionais qualificados que acolhem com muito profissionalismo estes grupos. Nós do CAP estamos mostrando aqui o Lego Braille Bricks, mostrando também alguns livrinhos em braille. Tem várias opções aqui para as pessoas. No espaço, brinquedos adaptados, semáforo sonoro, banheiro acessível e jardim sensorial. Aqui o visitante é convidado a sentir as diferentes texturas, passando pela pedra, areia, madeira, cimento e gramado. A dona Rosa foi uma das visitantes que vivenciou a experiência. Tem lugares que é maciozinho, gostoso, outros as pedrinhas, dói os pés, outros na grama, é mais levezinho. Mas é uma sensação bem gostosa. A gente nunca anda mesmo, sempre de chinelo. Outro local preparado com carinho é esse, para mamães amamentar, trocar ou apenas descansar mesmo. Aqui, micro-ondas para aquecer o leite, fraldas disponíveis e ar-condicionado para amenizar as altas temperaturas. O casal Gabriela e Eduardo aproveitou o espaço para amamentar a pequena Annalice. É um lugar grande, bastante área para você passear, andar e às vezes você não tem um lugar que seja confortável. E aqui tem ar-condicionado, tem a poltrona, tem o trocador para você trocar, tem a fralda disponível, o micro-ondas para aquecer o leite. Então, é um lugar perfeito. A organização está de parabéns. Dá um ânimo para continuar no parque. Ah, com certeza! Dá um ânimo para o leite.